Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações pra gente aí do setor policial que começou muito movimentado nesta manhã de quarta-feira aqui em Três Lagoas, com operação e tudo mais, hein Albert? É com você. Oi Ana, bom dia mais uma vez, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, né? Desde as 5 horas da manhã a gente tava acompanhando aí essa operação que movimentou vários policiais não só aqui de Três Lagoas, mas também de Campo Grande. Também teve operações aí aéreas, um helicóptero que ainda continua aqui no nosso município e por volta das 10 horas da manhã nós vamos ter mais detalhes aí desta operação que envolveu aí, como a gente disse, vários policiais sobre esses crimes, né Ana, que aconteceu aí no ano passado envolvendo alguns corpos que foram encontrados carbonizados na cascaleira possivelmente aí do Tribunal do Crime. Portanto, detalhes dessa operação nós vamos ter mesmo às 10 horas da manhã. Alguns mandados de prisão ainda continuam em andamento, a polícia ainda não concluiu e por volta das 10 horas nós vamos estar trazendo aí um resumo de tudo que aconteceu aí nesta manhã e manhã movimentado aqui em Três Lagoas, né Cristina? Exatamente, Albert Silva. Mas tivemos outras ocorrências, furto aí também de pneus registrados aqui em Três Lagoas, Albert? Pois é, Ana, na manhã de ontem, né, a Polícia Civil também conseguiu aí fazer aí uma investigação e conseguiu aí identificar, né, algumas pessoas que estavam furtando pneus, né. A polícia ontem, através de investigações, conseguiu aí identificar essa pessoa, né, e ela foi identificada e foi presa, continua à disposição da justiça e os pneus também foram apreendidos, levados e devem ser restituídos aí aos proprietários. E aí no finalzinho, né, no comecinho aí da tarde também a polícia divulgou aí essa nota aí para a imprensa com relação aí a sua ocorrência, Ana. Obrigado.